Mas Ian, como que eu vou ser uma autoridade sem um curso superior, ou sem ter tal certificação, ou sem ter tal faculdade? Como é que eu faço? Então, galera, deixa eu contar uma história aqui que pode desbloquear muito dessas crenças que estão te atormentando. A autoridade não necessariamente vem com essas certificações ou esses cursos, não. A autoridade pode vir de várias formas, mas acima de todas, a autoridade vem com resultado. Então, você, se está preocupado aí que não é legítimo o suficiente para alguém considerar você uma autoridade, uma referência, um mentor, ou o que for, relaxa, porque olha o exemplo da Fátima. A Fátima, ela é uma querida, uma aluna, no programa meu, que durante mais de 30 anos, ela cozinhava, ela cozinhou muitas receitas de coxinha em Recife, que é um sucesso total, muitas receitas de bolo e receitas na família dela, receitas super locais. Ela chegou a ter empresa com vários funcionários, se não me engano, até cerca de 10 funcionários. Ela chegou a fazer doces e bolo para o presidente da república. E hoje, ela montou um projeto onde ela vai ajudar outras mulheres, principalmente mães, donas de casa, a começar a ganhar dinheiro com essas receitas, com a cozinha, com a culinária. E, durante esse processo, ela vai focar naquilo que ela mais gosta mesmo, que é ajudar essas mulheres a se tornarem mulheres mais empoderadas, ajudá-las a se tornarem mais independentes, ajudá-las com autoconhecimento. E é o que ela já faz, naturalmente. As pessoas já buscam ajuda com ela nesse formato, ligam para a casa dela, vão lá, trocam ideia com ela. E sempre quando passam uma, duas horas conversando com elas, saem muito mais leves e muito mais corajosas. Mas ela vai fazer isso ensinando elas a ganhar dinheiro, porque é uma das maiores travas dessas mulheres, é depender do marido para tudo. E se ela conseguir ajudá-las a criar um negócio, mesmo que seja pequenininho, dentro de casa, e elas possam ganhar o dinheirinho delas, isso vai mudar a vida completamente de muitas mães e muitas mulheres. Agora eu me falo uma coisa. A Fátima, você acha que alguma aluna dela, alguma pessoa que vai buscar, ajuda com ela, vai bater na porta e falar, ó Fátima, me mostra esse certificado de cozinheira, ou me mostra o tal curso que você fez, você acha que ela vai conseguir autoridade apenas com o que ela estudou? Claro que não. A autoridade dela vem do resultado. Trinta anos vendendo doces, ajudando pessoas, sendo reconhecida. Então, o mais importante de tudo não é o que, aonde você estudou, qual certificado você tem, ou o que você leva como papel, mas sim os seus resultados. É verdade. Então, foca em criar o máximo de resultados nesse momento, ajudando outras pessoas, ajudando essas pessoas a conquistarem o que elas querem. Foque em gerar o máximo de valor, porque isso naturalmente vai te trazer autoridade. E lembrando que você não precisa estar muitos passos à frente dessas pessoas, você não precisa ser o melhor do mercado, você não precisa ser o número um, porque isso é mais uma prisão. baixa você estar um passo ou alguns passos à frente da pessoa que você vai ajudar para que você possa se tornar já uma autoridade e assim se tornar legítimo de receber o pagamento dessa pessoa pelo que você tem a oferecer. Tá bom? Então, uma historinha rápida, só para mostrar que sim, você é capaz. E se mesmo assim você falar, não, mas na minha área eu preciso, porque eticamente ou legalmente eu não posso exercer. Então, se for esse caso, vai lá e tira o certificado, está tudo bem. Mas cuidado para você não começar a pensar, nossa, eu tenho que entrar numa faculdade, ficar quatro anos estudando uma área, porque só depois de estudar quatro anos na faculdade que aí eu vou ser respeitado. Leringando, depois de você estudar os quatro anos, chegar lá, aí você vai ter outra coisa que as pessoas vão criticar ou vão falar, porque sempre vai ter haters, sempre vai ter gente julgando, criticando, apontando o dedo. Então, é um caminho sem fim. Não é por quê? Porque não depende de você, depende do outro, e o outro você nunca vai controlar. Então, liga o foda-se com amor para essa galera e foca em gerar o máximo de resultado. Isso naturalmente vai te dar muita autoridade. E quando você gerar resultado, quando você trabalhar com algo relacionado à sua paixão, suas áreas de interesse, você naturalmente vai falar sobre isso. E aí você pode falar, gerando conteúdo, fazendo live, dando aula, o que for. Então, hoje eu sou uma autoridade em relação à construção de negócios, em relação à reinvenção de carreira, e ajudar a galera a conquistar mais liberdade, ter um estilo de vida pés descalços, porque eu vivo isso, e eu falo sobre isso, como eu estou falando aqui. E eu dou aula sobre isso, como é um aulão, que eu quero te convidar. É só clicar aí embaixo para você participar. Um aulão gratuito, que eu te ajudo, revelando três segredos para você começar um trabalho, um novo salário, através da internet, em paralelo ao que você faz hoje. Então, nesse aulão, eu te encontro várias histórias de alunos que já superaram, que já passaram por essa transição, e conto mais detalhes a minha história também. Então, é isso, tá? Para você se tornar uma maior autoridade. Clique aqui embaixo, participe nesse aulão, que você vai ver como você pode começar na internet aí, ganhando um novo salário, em paralelo ao que você faz hoje. Beleza? E você?